Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Então, meu nome é Isabelle Moraes Rego, sou terapeuta ocupacional de formação, especialista em saúde mental e atualmente chefe do Departamento de Saúde Mental do Estado. Nós iremos abordar hoje a saúde mental dos profissionais em tempos de pandemia do Covid-19. Então, nós sabemos que essa grande pandemia, ela tem feito situações, assim, de grande significância na população, né? E isso tudo começou com volta de janeiro, a Organização Mundial, ela declarou um surto da doença como emergência pública e de importância internacional. Logo em seguida, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela avaliou esse surto da Covid-19 com uma pandemia, ou seja, já está em quase todos os países, já é algo que realmente trouxe uma abrangência internacional e as autoridades sanitárias do mundo e todos estão agindo para poder conter, né? Essa pandemia. E então, essa crise, ela vem gerando um grande estresse na população, porque é algo novo, é algo que nos deparamos com o invisível. É uma, de fato, é uma arma letal e que isso gera uma ansiedade grande na população. E nós temos como proteção da saúde mental, né? Como eu havia falado, toda restrição de liberdade, ela gera essa insegurança. Ou seja, a questão do isolamento social, a questão de não nos aglomerarmos, não podermos encontrar com pessoas queridas, não podermos abraçarmos, isso tudo vai gerando em nós uma insegurança, isso tudo vai gerando em nós um grande medo. E nós precisamos trabalhar de uma forma positiva, nós precisamos entender que nós estamos isolados socialmente, mas nós não estamos sozinhos. É uma forma de proteção nesse momento, até para não sermos infectados e não infectarmos o outro também. Trabalhar essa questão de coletividade. Estamos à frente de uma ameaça, ela é invisível. O vírus a gente não consegue olhar, não é algo que a gente consegue mensurar, palpar. Ou seja, a grande proteção é o isolamento social. É de fato contribuirmos, é de fato nós profissionais de saúde também levar essa mensagem à população, levar a mensagem aos nossos, de não aglomerar, mas com certeza fazer as coisas de forma necessária, sair se for preciso. Essa mudança de paradigma, onde eu preciso me proteger e proteger o outro. Pensar coletivamente. As grandes decisões hoje são coletivas, elas não podem ser mais individualistas. Nós temos que pensar na coletividade. Também os profissionais de saúde, pensar nos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, para poder fazer os atendimentos, para poder garantir todo esse tratamento. E uma coisa que é de suma importância, é programar a rotina. Nós, profissionais de saúde que estamos em casa, e também aqueles que estão em linha de frente, programar a rotina, ter horário para acordar, ter horário para desenvolver outras atividades que não sejam só do trabalho, mas também atividades com a família, dentro de casa, atividades que tragam prazer, e também colocar um limite no acesso de informações, principalmente informações que não vão, nesse momento, contribuir para o seu bem-estar psicossocial. No dia a dia, nós não ficamos o tempo todo em frente da televisão, e por que, nesse momento, nós temos que nos alimentarmos de informações negativas? Porque, nesse momento, nós não nos ajudamos dessa forma, filtrando e ressignificando também em todo o conteúdo que a gente acessa, seja na internet, seja na televisão, seja na leitura, mas realmente ressignificar essa rotina. E buscar essa resiliência, ou como a gente costuma chamar, essa adaptabilidade. Se nós temos, nesse momento, uma adaptabilidade baixa, uma resiliência baixa, que a gente possa treinar isso de uma forma que a gente possa responder com pensamentos positivos, com ações, com atitudes, não ficar só no campo do pensamento, mas, de fato, colocar aquele projeto que você tem de arrumar o guarda-roupa, ou aquele projeto que você tem de ficar mais com seus filhos, mas de você botar esse projeto em atitudes, buscar ter sentido de vida e prazer. Ou seja, nós estamos vivendo esse momento, mas de buscar em meio ao caos, em meio a toda essa problemática, uma forma também de crescermos, de crescermos enquanto ser humano, de crescermos enquanto profissionais de saúde, de enfrentar essas adversidades, levar também esse cuidado ao próximo. Então, buscar esse sentido. Como a gente já havia falado, essa programação da rotina, ela é muito importante, ter horário de acordar, buscar também, mesmo que em casa, sei que existe uma alimentação, mas uma atividade física, que a gente possa trabalhar também essa questão da imunidade, uma boa alimentação, com atividade física, que a gente não possa se expor a outras comorbidades, a outras doenças, né? Então, é muito importante a gente colaborar nesse mundo, também com o fortalecimento da nossa imunidade. Esse estresse, essa pressão, ela não significa que você não seja capaz de fazer o seu trabalho ou ser uma pessoa fraca. Todos nós estamos nos sentindo dessa forma, impotente, com medo, com essas incertezas de quando vai terminar ou de quando isso vai, tudo vai, vai, vai de fato avançar ou essa curva, ela vai diminuir. Então, isso é normal, isso é extremamente normal nesse minuto. O que não podemos é alimentar esses sentimentos e ao mesmo tempo nos alimentarmos de coisas que não sejam estratégias positivas, né? A nossa leitura hoje não pode ser só baseada em coronavírus, ou então as coisas que nós traçamos, os projetos de vida, eles têm que dar continuidade, eles precisam dar continuidade nesse momento, dentro dos nossos desafios, dentro das nossas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, dentro daquilo que é possível. Esse gerenciamento da saúde mental e bem-estar psicossocial durante esse período é tão importante quanto é o gerenciamento de sua saúde física, tá? Então, é importante que a gente fique nesse isolamento social ou mesmo os profissionais de saúde que usem as medidas preventivas de lavar a mão, usar álcool gel, máscara, e aí se proteger realmente, mas é importante também esse gerenciamento de estresse, né? É importante que a gente trabalhe a saúde mental também do outro, levando essa esperança, levando essa positividade, levando não só mensagens, como a gente está falando durante toda essa web, mas que esse é o momento também de solidariedade, esse é o momento também de termos esperança que dias melhores virão. Então, a gente precisa nutrir essa esperança em nós e no outro. Outra coisa que é importante é esse cuidado, esse cuidado conosco, né? Cuide de você. Na rotina de trabalho, faça pausa, descansa, descansa entre os turnos de trabalho. Tem exemplos de muitos profissionais que trabalham em mais de um local ou que fazem escala noturna, então é importante que tenha esse descanso, é importante que faça as pausas. Nesse momento, é preciso que a gente tenha esse cuidado individualizado conosco, é importante que a gente se proteja. Atenção também à alimentação, porque é algo que vai melhorar a sua imunidade, é algo que também vai contribuir para que você se mantenha saudável. Como a gente já falou, fazer os exercícios físicos e fortalecer a rede de apoio. De que forma? Dessa forma como nós estamos falando aqui. Certamente, a maioria aqui, os que estão presentes são profissionais de saúde, então a gente está falando, nós estamos falando de realidades próprias que todos nós estamos enfrentando. Então, que você faça isso com seus colegas de trabalho, via remota, via celular, videochamada, então é importante fortalecer essa rede de apoio, buscar essa sensibilização, também com a família, então nós estamos em isolamento social, mas não estamos só, não em solidão. Buscar suporte psicossocial, emocional, via remota, nós temos vários movimentos de psicólogos, de profissionais voluntários, terapeutas ocupacionais, várias plataformas de suporte online, então vamos buscar, vamos falar, né, desses nossos medos, da nossa ansiedade, mas vamos buscar esse apoio, nós precisamos de fato estarmos protegidos, proteger a nossa saúde mental, então redefinir a crise como possibilidade para o crescimento, trazer, trazer esse momento como um momento para que possamos crescer, para que possamos nos reinventar, ressignificar, até mesmo profissionalmente, manter a rotina e tarefas regulares sempre que possível. então, nós estamos falando dessas estratégias de enfrentamento, né, as estratégias de enfrentamento úteis, garantir o descanso, alimentação, saudável, atividade física e manter o contato com a família e amigos. Então, essas estratégias de enfrentamento, elas precisam ser vivenciadas todos os dias, todos os dias, viver um dia de cada vez, esse é o nosso grande desafio hoje, viver um dia de cada vez, então nós precisamos garantir a nossa saúde psicossocial, né, e evitar estratégias que não ajudam, como por exemplo, uso de álcool, tabaco e outras drogas, reduzir o tempo gasto assistindo notícias que não façam sentir ansioso, angustiado, gastar muito tempo, não nos policiarmos na questão do sono, então, isso, são estratégias que não precisamos, ou seja, nesse momento, precisamos nos nutrir de coisas positivas, então, recorra aos seus colegas de trabalho, aos coordenadores, pessoas que possam lhe dar esse apoio social, eles podem estar passando pela mesma situação, então, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando esse apoio, conversamos enquanto profissionais de saúde, sabemos que o momento é muito desafiante, mas é necessário que possamos unir forças, e trazendo, falando, esse recorte para a saúde mental, esses documentos são da Organização Mundial de Saúde, e da Organização Pan-Americana, que foram lançados em 2020, se vocês quiserem ter acesso, é só colocar realmente para pesquisar o Guia de Intervenção Humanitária, que inclui essas diretrizes clínicas para lidar com as condições prioritárias de saúde mental, e pode ser usado para a gente gerar de saúde, a proteção da saúde mental em situações de pandemia, de epidemias, e as condições psicossociais de saúde mental durante o surto da COVID-19. depois eu vou estar passando essa apresentação com os senhores no grupo de coordenadores de saúde mental e também quem quiser eu posso passar depois por e-mail, e dentro desse momento, de acordo com o Departamento de Saúde Mental, ele lançou uma nota técnica, que vem falar das diretrizes de acordo com as normativas ministeriais, Ministério da Saúde, e também do decreto governador em relação a não haver aglomeração, a não haver também essa questão de contato direto, então, vários serviços, e aqui eu trago as ações da RAPS Maranhão, eles reinventaram, eles reinventaram, redefiniram fluxos em relação ao Hospital Nina Rodrigues, treinamento de que forma? De uma forma quatro ou cinco funcionários por categoria, em relação à paramentação e desaparamentação, ou seja, eles fazem por plantão, então, essa média de quatro ou cinco profissionais é feita por toda a segurança e essa importância, né, de como fazer essa paramentação e também essa desaparamentação, né, como tirar a máscara, como colocar a máscara, vacinação para os funcionários, redefinição de fluxos de atendimento. O CAPS ADEI, a Unidade de Acolhimento Estadual, eles realizaram atendimento, junto com, também, com a articulação do Departamento de Saúde Mental e a Secretaria de Assistência Social, atendimento a pessoas em situação de rua, Então, foi feita toda uma estrutura lá no Castelão, pelas secas, e a saúde mental do Estado levou profissionais para que pudesse fazer avaliações, para que pudesse também fazer prescrição de medicamentos, para que possa também avaliar de forma psicológica essas pessoas, então, ou até eles vão ficar nesse confinamento, ficar nesse isolamento no Castelão, essas pessoas em situação de rua, tendo todo esse atendimento. O CAPS 3 estadual, também, em relação à obediência à nota técnica e também as recomendações ministeriais, não realizam atividades em grupo, então, permaneceram com as atividades individuais. É importante, nesse momento, dar esse suporte para os usuários, mas de uma forma também respeitando as medidas sanitárias. O CAPS de Imperatriz fez uma live em relação à questão da saúde mental, também em tempos de pandemia. O CAPS de Estreito está atendendo também em teleatendimento, de forma a atendimentos psicológicos. De Vitorino Freire, eles estão também refizeram todo um fluxo de atendimento e também a questão do atendimento remoto, assim como o CAPS de Grajaú e vários outros serviços de saúde mental. Todas essas ações são pertinentes a esse momento porque nós precisamos desse suporte psicossocial, nós precisamos dar essa garantia de atendimento à população e precisamos nos reorganizarmos como serviço de saúde mental para que a gente possa também se proteger e proteger o outro. Então, eu trouxe essa frase aqui, a esperança é um ingrediente essencial para todo bom recomeço. Então, que nós possamos ter essa esperança de que dias melhores virão, ter essa esperança de que toda essa situação ela passará, mas que é necessário que cada um faça a sua parte, que a gente como profissional de saúde dê a nossa contribuição, foi a profissão que nós escolhemos, a gente deve uma ética, a gente, o nosso conselho de classe também, então, que a gente possa dar a nossa contribuição, ressignificar até esse sentido mesmo, de estar nessa missão, de estar nessa linha de frente e saber que lá na frente as coisas voltarão ao normal, ao fluxo normal e nós teremos uma história para contar, assim como anteriormente. Bom, muito obrigada. e aí Legenda Adriana Zanotto